Fala galera aqui Gamefall, vou dar um foto sim mano, mano, hoje, hoje, guys, hoje é o seguinte, a gente vai jogar com esse Legend que vocês estão vendo na tela, aí vocês vão se perguntar, isso existe? Que tipo, eu conheço só duas pessoas que usam isso, o Luizinho e o Bis, e é sério cara, esse Legend, ele tem muita história pra contar, inclusive, hoje, eu vou contar a história deles pra você aí mano, enquanto eu jogo. Porque esse Legend é o primeiro Legend de Orb que foi lançado no jogo, só que ninguém usa ele, o Dusk lançou, três pessoas usaram ele, lançou Fate logo em seguida e já esqueceram dele, entendeu? Eu acho que esse cara aqui é inscrito, um salve pro Tercator Song, vou dar um beijinho aqui nele, cadê, cadê, vou chamar ele aqui pra jantar comigo, porque eu faço isso com minhas inscritas, let's go, tô jogando aqui com o meu Dusk, ele já me deu uma sig, ok. Ok, é, é, mano, já tô vendo aqui que vai ser difícil, porque eu não manjo muito de jogar de Dusk, mas é só pra jogar, dar comentada, último vídeo da semana aí pra vocês, provavelmente eu espero que seja o último, que eu tô gravando três vídeos aí. E mano, eu realmente não sei porque pega um Dusk, assim, Dusk é um Legend muito complicado de jogar, nem eu manjo direito de jogar com ele, ele é realmente muito complicado. As armas deles são boas, cara, Spear, Spear é uma arma ótima, o side light, o combo dela é de side light, down light, ser, é uma coisa incrível, cara. E mano, os stats do Dusk são bons? São! Não, o problema vem nas SIGs, cara. Tipo, olha essa SIG que eu acabei de dar aqui, eu dou um SIG. É uma, é uma boa, é uma boa SIG? É! Pega! Não! Porque essa SIG realmente tem um range muito específico, tipo, olha aqui, não tem muita situação que você vai usar essa SIG, tá ligado? Ela é uma SIG bem safe, mas é bem difícil de você pegar. Tipo, olha aqui, eu dei side light, down light, tentei dar SIG, não encaixou. Neutral SIG dele, pra mim, é a melhor SIG que ele tem na Spear, que ele pega o cara em cima e joga pra longe. Essa SIG pra mim é boa, ela tem uma boa force. E, mano, eu gosto dela pra caramba, é a minha SIG favorita do Dusk. De longe é ela, cara. Ah, eu vou seguir em pá do Tulagano. Ih, ele morreu, eu não, vou tauntar. Tauntei, tauntei, tauntei. Hashtag Phantom Foxy tóxico. E, mano, o Dusk tem duas armas boas demais, as armas do Dusk são muito boas. O que faz a galera não usar ele é o desconhecimento do Legend, é as SIGs dele que são difíceis de usar. Tanto que, as SIGs deles são tão difíceis de usar, que até os main Dusk que eu conheço, não usam muito. Usam só a side SIG, a down SIG de orb, entre outras. Vamos pra próxima partida que eu vou explicar melhor. Outra magica com o LeoSKB1479. E, mano, ele... Continuando aqui o bate-papo sobre o Dusk, cara. Que eu tava falando, que nenhum jogador de Dusk sabe usar as SIGs dele direito. Porque, realmente, as SIGs deles são bem complicadas. São ranges muito específicos. As melhores SIGs do Dusk, na minha opinião, é neutral SIG de Spear. Que dá pra você fazer isso que eu acabei de fazer agora. Ah... Pera aí. Eu achei que eu ia conseguir pegar um clipe, ele morreu. A side SIG dele é boa? É. Só essa down SIG aqui que quebra muito. Essa down SIG, pra mim, é a SIG mais ridícula do jogo. Que é muito... É ridícula. Ela merecia ser um remaster, essa SIG, velho. Porque ela... Ela é ruim, cara. É sério. Não tem como defender essa classe. Ela é um range muito específico. É só SIG do... De Orbe do Dusk. Ih, eu me matei. Essa SIG de Orbe aqui. A side SIG de Orbe do Dusk. É boa. A down SIG de Orbe do Dusk também é muito boa. O cara provavelmente desistiu aqui. Eu vou puxar outra partilha. Conversando mesmo. O Dusk bolinha, velho. O Dusk bolinha. Eu devia ter printado isso. O Dusk bolinha, velho. Oh, correto. O Dusk bolinha. Mano, mas... O Dusk... Essa SIG aqui, a down SIG dele é muito boa. A side SIG é boa. A neutral SIG é mais ou menos. É a mesma coisa da down SIG de Spear. O Dusk é bom, cara. Recomendo você jogar de Dusk. É difícil de jogar? É. Mas você aprende, cara. As armas dele compensam muito. Orbe que tá extremamente forte aí. Não recebe um nerf faz tempo, Orbe. Vai receber um nerf agora nesse balance patch que vazou? Vai. Mas é um nerf bobo. Vamos mexer o quê? Dois, é... Dois, é... É... Frames da... Do nerd, Orbe. Ou seja, é um nerf muito bobo, assim. Não vai quase afetar nada na Orbe. Orbe tem os seus combos true, side light, share. Deus, que é um ótimo Legend, cara. É um ótimo Legend. É isso que eu tenho pra falar, velho. Meu Deus. Eu tô dando uns TP. Que, pelo amor de Deus. Eu não seria... Eu devia ter chamado alguém em Dusk pra gravar esse vídeo? Devia, cara. Porque Dusk não é o meu foco. Eu não sei jogar de Dusk. Eu realmente não sei jogar de Dusk. Mas... Eu sei o que é bom. Quando eu falo... Quando o assunto é Legend desvalorizado, eu... Eu tenho carteirinha pra falar. Eu posso falar de... De boa. Sobre Legends que são bons. E eles só são desvalorizados porque eles não são picados, cara. Tem muito Legend que eu... Essa eu acho que é... É o quinto vídeo de Legend esquecidos e desvalorizados que eu gravo aqui. Nesse canal. É... Tem... Eu já gravei de quê? Eizof. Gravei já de... Acho que eu tenho um de Sentinel, se eu não me engano. Nossa, eu tô tomando um pau. Eu acho que eu tenho um de Sentinel. Eu tenho um de Quinai, se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Se eu... Se não tiver, perdão aí. E eu tenho vários... Vários desses vídeos de... De... É... Falando sobre Legends. Tem o Isaiah também que é... Pouco picado. Praticamente no BRZ inteiro só eu jogo de Isaiah, tá ligado? Se tiver mais outra pessoa é bem difícil. Ou pegou o boneco porque ele tá na Free Week. Ou só... Ou é um man raro que nem eu, tá ligado? É tipo isso. E... São poucos... São poucos... Realmente poucos Legends. Que são... É... Bem aproveitados. Tipo, Ada. Ada é ótima. Ah... O Hyper joga de Ada em campeonato, tá ligado? Ah, tal. Mas, tipo... Vocês já se perguntaram aqui... Ah, é o Hyper só que joga de Ada, tá ligado? Tem pouca gente... Mesmo que joga de Ada. E ela é uma puta boneca, tá ligado? Ela é rápida. É... É... A Ada é boa, velho. A Ada é muito boa. Merecia muito mais reconhecimento. E ela é uma das Legends que lançaram, tipo... Ó... Muito tempo no jogo. Muito tempo mesmo. Mas a galera pega mais o que? Legend de X... Legend de Foice... Não pega. Tem tanto boneco aqui. Tem core... Tem muito boneco. Mas, finalizando aqui... Minha opinião sobre Dusk, cara. Dusk é um ótimo Legend. Gosta de Dusk. Talvez eu grave mais um vídeo essa semana. Tá corrida a semana aqui. Hoje, só hoje. Esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se quiser. Se não quiser, não precisa. Um abraço pro Biz e pro Luizinho. Que são dois Men Dusk incríveis. Abraço da Raposa Verde. Fui. Fui.